Música Muito bem, pessoal, olá a todos. Bem-vindos à nossa terceira aula do CRQ da História do Brasil. E temos no plano de hoje uma lista sobre a Primeira República. Portanto, esse período, vocês sabem muito bem, que se estende da Proclamação, em 1889, até o início da Era Vargas, em 1930. Sem mais delongas, vamos lá com a nossa primeira questão, que trazia um pequeno texto introdutório de uma coleção fundamental, vocês já sabem disso, História do Brasil na Ação, que dizia assim, a virada do século XIX para o século XX apresentou no Brasil características tão dramáticas quanto decisivas para o destino futuro do país. em maio de 88, era tardiamente abolida a escravidão. Um ano e meio após a abolição caía, um ano e meio após a abolição, perdão, caía, talvez uma vírgula e ajudasse a monarquia. A república surgiu alardeando promessas de igualdade e de cidadania, uma modernidade que se impunha menos como opção e mais como uma etapa obrigatória e incontornável. Tendo, então, o fragmento do texto apresentado como referência inicial, pedia-se para julgar certo ou errado os itens a seguir acerca dos fatos marcantes da Primeira República, tão largo quanto isso. E algumas vezes, efetivamente, temos questões que a sambarcam períodos mais extensos, sem, portanto, se cristalizarem em períodos menores, evidentemente. Primeiro item, proclamada a partir de um golpe militar, a república caracterizou-se inicialmente por dois modelos políticos contraditórios. O modelo liberal federalista, que esteve na base da constituição aprovada, e o da ditadura positivista, defendida não apenas pelos intelectuais ligados ao positivismo ortodoxo, mas também pela maior parte da intelectualidade militar do país e por políticos importantes influenciados pelo pensamento de Augusto Conte, francês naturalmente, principalmente no Rio Grande do Sul. A influência positivista produzia, por um lado, uma busca por respeito ao estágio da evolução do país e, por outro, a defesa de um governo forte e controlado por homens de ciência como a melhor opção política. Certo item, muito abrangente, muito largo, delimitando tendências gerais do que significou o processo imediatamente posterior à proclamação da república e, quando temos itens largos desse tipo, há uma tendência, então somente isso, são itens um pouco mais evasivos, há uma tendência a que o item esteja certo. Mas podemos falar muito, e convém fazer isso pensando em questões mais delimitadas, podemos falar muito do processo que está aí elencado. O primeiro ponto, e desde já volto a insistir, num tema, melhor dito, num método essencial para a primeira fase, que é não brigar com a prova, desde já me interessa apontar a vocês dois fatos essenciais quando falamos de proclamação da república e, sobretudo, tal qual caracterizada nessa primeira frase. Proclamada, e volto ao texto, a partir de um golpe militar e, eventualmente, vocês poderiam dizer bom, não foi exclusivamente um golpe militar, foi um golpe civil-militar, tendo em vista que os republicanos civis, mas não só, tiveram uma participação ampla nesse processo. E digo não só porque, do outro lado, dos acontecimentos históricos, se vocês quiserem, havia, sim, tal qual afirma uma historiadora chamada Maria Tereza Chaves de Mello, havia uma classe média urbana, sobretudo, que apoiou a proclamação da república, tal qual feita nesse conluio civil-militar. Não por acaso, o livro dessa historiadora chama-se A República Consentida. Teve mais primazia ou consentimento do que a ação no que diz respeito à participação da classe média urbana na proclamação da república. Não foi ela a primeira a trazer essa temática, da participação do vínculo, portanto, da classe média num processo de transformação histórica do Estado brasileiro. Outros autores, penso em Nelson Werneck Sodré, Caio Prado e, mais recentemente, Emília Viotti da Costa, também assinalaram essa questão. Portanto, a participação menos ativa, em comparação a outros grupos, da classe média urbana, insisto, na proclamação da república. Foi um golpe muito mais civil-militar, mas não por isso podemos marcar errado. Proclamada, perdão, a partir de um golpe civil-militar, errado. Não. Se marcamos errado, estamos dizendo que não foi proclamada a república a partir de um golpe militar. E aí sim estaria absolutamente errado. Portanto, volto a insistir aqui do ponto de vista muito da gramática, da construção dos itens, não façamos o item dizer aquilo que ele não diz. Fundamental. Segundo ponto que me interessa imensamente nessa imensa caracterização que o item faz, é dividir os blocos, as forças políticas em ação para a república em dois modelos políticos que foram, sim, contraditórios. Isso está certo também. Ampliando um pouco mais essa discussão, basicamente, quando falamos da proclamação da república e da queda do império, evidentemente, há uma certa tendência historiográfica a apresentar, isso vem bem a calhar para vocês, que são alunos mais avançados, já passaram pelo curso regular e extensivo, há uma tendência geral, sobretudo nas obras de síntese, Boris Fausto, Sérgio Buarque de Holanda, inclusive a coleção História do Brasil Nação, há uma certa tendência a caracterizar a queda do império e a proclamação da república como se fosse um desfiladeiro de questões. A questão religiosa, a questão republicana, a questão serviu e a questão militar, mais do que eventualmente, efetivamente, também. É um processo esse que, do ponto de vista metodológico histórico, tende a enfileirar os acontecimentos como se houvesse uma espécie de inevitabilidade histórica que levou, e só poderia ter levado à proclamação da república. Não é exatamente isso. Tampouco podemos dizer que tudo estava em aberto, a partir da década de 1870 até a proclamação da república, como quem diz, tudo poderia ter acontecido. História não se faz assim. Abrindo um parêntese importante aqui, são os homens que fazem a história, mas não a fazem em qualquer condição, a fazem constrangidos, tolidos por determinações estruturais, políticas econômicas e sociais. Portanto, nós estamos aqui no domínio do livre-arbítrio, talvez sim da contingência histórica, mas não forçosamente do livre-arbítrio, mas em todos os casos, o que sim interessa é que vocês percebam, para além dessa lógica muito didática, no fundo, mas pouco densa de análise, desfiladeiro de questões, interessa que vocês enxerguem a queda do império do ponto de vista mais estrutural. E aqui sim, podemos colocar em cena, na nossa discussão, os atores, ou melhor, os fatores fundamentais que levam à crise do império. Aí podemos elencar quatro, basicamente, eventualmente cinco, mas quatro, e estão correlacionados de fato. O primeiro deles é o declínio da cafeicultura escravocrata, evidentemente, do vale do Paraíba, ou da bacia, de forma mais extensa. É um vale, ou ainda, portanto, de forma mais extensa, uma bacia que assambarca a imensa parte do atual estado do Rio de Janeiro, inclusive a parte mais oriental, se vocês quiserem, do atual estado de São Paulo. Há um declínio que tem a ver com condições de solo, e tem a ver com o avanço da questão emancipacionista também. Há um declínio desse eixo produtivo, primeiro fator, e ao mesmo tempo, há um transbordamento, então, desse eixo produtivo para o Oeste Paulista, que, insisto, o Oeste Paulista, não é o Oeste Geográfico de São Paulo atual, o que se chamava Oeste Paulista à época, não por acaso, era o Oeste em relação ao Vale do Paraíba, portanto, Campinas para cima, Rio Claro, Araraquara, São Carlos e companhia. Portanto, dois fatores fundamentais, declínio do vale, ascensão do Oeste Paulista, o que significa uma mudança de eixo produtivo, com uma contradição importante, que é o fato do capital financeiro, do capital bancário, estar em mãos muito mais daqueles vinculados à cafeicultura do Vale, do que aqueles vinculados à cafeicultura do Oeste. Portanto, há uma tensão, uma contradição clara entre o eixo produtivo, do capital produtivo, e o eixo do capital financeiro, que, ao mesmo tempo, passa por um declínio produtivo. Essa contradição é fundamental, avançando nos nossos fatores. O terceiro fator fundamental é a ordem global. E, geralmente, a historiografia não coloca esse fator quando trata da crise do império. Sem forçar a mão, sem forçar o traço, podemos dizer perfeitamente que o deslocamento, ou pelo menos, progressivo, deslocamento do eixo global de poder para os Estados Unidos, favoreceu, e o Oeste Paulista, um país que consome cada vez mais um café produzido cada vez mais também pelo Oeste Paulista, e, ao mesmo tempo, um deslocamento de poder global, muito progressivo, é claro, não adiantemos a ordem dos acontecimentos, mas um deslocamento de poder global para os Estados Unidos, que, ideologicamente, também favorece os republicanos civis, fluminenses, paulistas, mineiros e gaúchos, incluídos. Portanto, reparem como essa constelação de fatores está efetivamente imbricada, ela se retroalimenta, é interdependente. Avançando ainda nessa lista de fatores estruturais, podemos pensar, sem dúvida alguma, a politização de uma parcela expressiva das forças armadas, sobretudo, do Exército, aqui veteranos da Guerra do Paraguai farão do alto, Deodoro, Floriano, Benjamin Constantino, todos veteranos da Guerra do Paraguai, isso sem desconsiderar a ação muito radical, muito influenciada pelo positivismo da mocidade militar, da Escola Militar da Praia Vermelha no Rio de Janeiro. E um último fator absolutamente importante também é justamente o apoio, o consentimento republicano, se vocês quiserem, dessa classe média urbana. Esses são os grandes movimentos estruturais que explicam a crise do Império e a proclamação da República. Agora, há modelos que se projetaram mais, que tiveram mais expressividade e são eles justamente esses dois aí assinalados. Em primeiro lugar, o modelo liberal federalista que interessava muito aos cafeicultores de São Paulo, não por acaso, a federação significava o deslocamento de responsabilidades financeiras e tributárias e orçamentárias para São Paulo, isso se refletiu na Constituição de 1891, o mais expressivo é o fato do imposto de exportação ficar retido nos estados, ponto importante, sem dúvida alguma e o outro modelo mais expressivo é o modelo militar, que é o modelo contrário, é o modelo industrialista, é o modelo que advoga a proteção alfandegária, é o contrário do modelo oposto, evidentemente, é o modelo esse militar que preconiza a imigração mas para o campo e não para a cidade, para a cidade a imigração seria concorrência em relação aos locais, aos brasileiros que deveriam ser favorecidos, portanto, são dois modelos que se chocam, inclusive, pensem como símbolo desse choque imenso a lei bancária do Rio Barbosa da qual falaremos mais à frente também, a lei bancária traduz um ímpeto industrializante levado a cabo pelos militares, o intuito da lei ou um dos intuitos maiores era flexibilizar a criação monetária de forma a dar lastro, a dar fôlego a uma indústria que ainda não havia florescido como se dizia na época de forma consequente e do outro lado reparem que isso está caminhando lado a lado um tratado tal qual o tratado Blaine Mendonça que favorece as exportações cafeiras e autoriza ao mesmo tempo a importação de bens manufaturados não por acaso norte-americanos. Talvez esses dois exemplos sejam os mais concretos quanto à real oposição e contradição desses modelos políticos. Não por acaso são modelos opostos que se unem em relação a um problema comum que era efetivamente a coroa e a partir do momento em que o problema comum a coroa esmorece aí sim eles entram em rota de colisão. Não me estendo mais sobre o assunto mas tenham em mente esse movimento estrutural que explica a proclamação da república tanto para a primeira fase mas eventualmente para a terceira fase também há tempos não temos uma questão cheia plena sobre a crise do império e a proclamação da república. Portanto uma resposta pensando aqui também na terceira fase preparamos o concurso como um todo uma questão que peça ao candidato ou a candidata avaliar a crise do império é enriquecida caso ampliemos esse desfiladeiro de questões para uma análise também estrutural. Certo item então e seguimos em frente. Dois o jacobinismo radicalismo popular com conotações xenófobas e volto na nossa folha antiportuguesa em especial com agenda voltada para questões sociais aliava-se com a ideia de tutela militar e foi mobilizado pelos dois primeiros presidentes militares Deodoro e Floriano Peixoto o acesso ao emprego público logo tornou-se importante com a moeda política no meio urbano associando clientelismo e radicalismo popular durante a revolta armada no Rio de Janeiro o republicanismo popular seria mobilizado em batalhões patrióticos dando novo fôlego ao jacobinismo florianista. certo item também muitas dúvidas sempre pairam entre aqueles que se preparam para o CSD acerca do que foi esse movimento jacobino e ele é heterodoxo não só devido a sua radicalização mas porque é uma agenda fluida em muitos aspectos é uma agenda que comporta uma atenção voltada para as classes populares mas sobretudo também justamente para as classes médias é um movimento que integra pretensões ou bandeiras xenófobas melhor dito como diz o próprio item e sobre ele pairou sem dúvida alguma a tutela militar o jacobinismo é uma bandeira militar muito ancorada no positivismo abrindo aí um tempo histórico brasileiro segundo a qual os militares ou melhor dito na qual nessa brecha os militares tenderam em determinadas ocasiões apresentar-se como os purificadores das instituições políticas salvacionistas de alguma forma ou de outra purificar o regime para eventualmente depois entregá-lo quando purificado quando higienizado se vocês quiserem aos civis é a inauguração de um processo que foi característico ao longo do século XX brasileiro pensem em Hermes da Fonseca pensem no tenentismo pensem na própria revolução de 30 ou mais à frente em 64 certo item então funciona perfeitamente inclusive quando diz que o emprego público logo tornou-se importante moeda política de troca clientelismo sem dúvida alguma entra nessa lógica também e outra vez insisto não impliquem com o item diz ele no final durante a revolta da armada no Rio de Janeiro o republicano popular seria mobilizado em batalhas patrióticas dando novo ao jacobinismo floreanista é claro que a referência aqui é a segunda revolta da armada não adianta marcar errado dizendo não foram duas revoltas da armada e portanto há um furo interpretativo pelo menos há uma brecha interpretativa que se abre nesse item e marca o errado não precisa brigar com a prova via de regra quando se fala em revolta da armada a referência é a segunda revolta da armada aquela que estoura no contexto da ascensão de Floriano Peixoto ao poder a primeira aquela que se dá contra Deodoro acusando-o de concentrar poderes e portanto romper com o constitucionalismo liberal e a segunda revolta da armada essa sim se dá contra Floriano Peixoto que deveria ter convocado eleições assume após a queda de Deodoro deveria ter convocado eleições segundo a constituição daquela época constituição ditava que se houvesse vacância do cargo presidencial nos dois primeiros anos do mandato o vice assumiria mas convocaria eleições se fosse a vacância produzida nos dois últimos anos do mandato aí não aí o vice terminaria o mandato não é o caso o Floriano dizia que o mandato de Deodoro deveria ser contado desde 89 não a partir da sua eleição direta com a constituinte um artifício resvaladio que levou a segunda revolta da armada mas a referência é a segunda revolta da armada isso é relativamente óbvio porque se diz dando um novo fôlego ao jacobinismo florianista certo item então seguimos em frente 3 capacidade de mobilizar homens armados para fins políticos foi uma das características mais marcantes da experiência política da primeira república ela era em geral acionada por grandes proprietários rurais apoiados em uma extensa clientela muitas vezes chamados coronéis em função da tradição de possuir em vez de regra a mais alta patente da guarda nacional milícia da qual participavam apenas os eleitores no tempo do império que só seria oficialmente extinta em 1918 certíssimo aqui é uma caracterização também do que foi movimento o que foi a ação coronelista do que foi simplesmente o coronelismo na primeira república a lógica a lógica patrimonialista clientelista reconduzindo uma tradição que vinha do império uma tradição nefasta entre parênteses que vinha do império uma confusão entre o público e o privado poderíamos agregar e além disso insistiria também no fato que o coronelismo não somente expressou-se no campo mas na cidade também essa é uma das contribuições importantes que faz o Vitor Nunes Leal no nível clássico chamado coronelismo enxada e voto e diz o Vitor Nunes Leal justamente que uma das características singulares do coronelismo foi ter se expressado tanto no campo quanto no mundo urbano outra vez sem implicar com o item podemos dizer que a guarda nacional foi sim oficialmente extinta em 1918 embora tenha aparecido até 22 os últimos desfiles da guarda nacional se deram até 22 inclusive segundo alguns relatos até 24 de fato pouco importa que a data sempre insisto nisso o problema não estaria na data tão miúda quanto essa processo essencial é que em 1918 a guarda nacional é incorporada ao exército portanto se dissolve e se extingue mas ela ainda assim fez algumas aparições até 22 ou 24 a depender do ponto de vista historiográfico que aqui não nos interessa de forma alguma não é essa briga de datas o que marca o processo avaliativo no CACD quarto item Campos Salles propôs-se a retirar da administração federal as paixões dos grupos e das facções governando o país com os estados por sobre as agitações das ruas da capital chamada política dos estados ou política dos governadores estendeu a congelar o poder das situações estaduais no momento de sua candidatura dando a elas o controle político das disputas locais em troca do seu apoio à candidatura governista certíssimo também outra vez um item muito largo de imensa caracterização que se apresenta inclusive na sua gramática como estando certo de fato está certo é o grande movimento de consolidação republicana tal qual os moldes federalistas paulistas que vem à tona com Campos Salles a grande marca é efetivamente a instituição decidida e consolidada da política dos estados ou política dos governadores que significava como diria o Renato Lessa num livro chave chamado da invenção republicana que vocês devem conhecer significava o exercício do controle do estado com vistas a domar as três variáveis principais de incerteza política de dispersão política ou de resistência política sendo elas do ponto de vista local as agitações sociais e políticas que poderiam expressar-se primeiro ponto e do ponto de vista local também poderíamos incluir a ação coronelista nas municipalidades segundo nível o nível estadual fundamental controlar e as relações entre o estado os governadores de estado ou presidentes de estado como se dizia a época e a esfera local e ao mesmo tempo fazer com que a relação a própria relação entre união e presidentes de estado fosse fluida também e a terceira variável fundamental era aquela caracterizada pelas relações entre o executivo e o legislativo nacional portanto reparem o movimento se o presidente o futuro presidente conseguisse formar um bloco aliado a partir das bases locais ele garantiria a nomeação melhor a eleição com o apoio dos presidentes dos estados de deputados federais que comporiam a maioria desejada pelo presidente na união e ao mesmo tempo para assim fazer deveria haver bom trânsito entre justamente o presidente e os governadores de estado portanto reparem que estamos num momento aqui em que se tentou congelar reformar as estruturas é claro mas congelá-las tal qual dispostas de forma a seguir a assegurar a fluidez do sistema de forma a evitar curtos circuitos poderíamos dizer nessa lógica é a obra fundamental de Campos Salles que resiste um bom trecho pelo menos até as eleições de 1910 pouco mais de uma década portanto ou uma década se vocês quiserem como média em que o regime a primeira república assumiu claramente um formato muito campo salesiano se assim poderíamos dizer ok seguimos em frente com a nossa segunda questão que trazia um texto introdutório agora do Gustavo Franco e do Aranha Correia do Lago também na coleção História do Brasil Nação a primeira república pode ser descrita como um período de compromissos entre as oligarquias regionais batendo-se por diferentes agendas e também entre o conservadorismo monetário apoiado na doutrina e na prática internacional de seus adversários constitutuais às vezes chamados os papelistas e mais frequentemente os próprios interesses ditos hegemônicos associados ao café vamos lá tendo o fragmento do texto apresentado como referência julgue certo ou errado os próximos itens acerca dos processos econômicos da primeira república primeiro item em 17 de janeiro de 1890 a jovem república conheceu seu primeiro grande pacote econômico quando uma série de decretos trouxe uma nova lei para bancos de emissão criando várias instituições e deslocalizando as instituições financeiras antes concentradas na corte na antiga corte no Rio de Janeiro e desuitem ainda e para diferentes regiões então do país e também algumas importantes alterações na lei societária modificando substancialmente os entraves a incorporação de novas empresas e instituições financeiras esse é um ponto importante faço parêntese aqui a referência aqui é a lei dos entraves como ficou conhecido uma lei de 1860 basicamente essa lei veio à tona após uma crise financeira que foi atribuída a uma ação deletéria porque papelista porque muito heterodoxa do ponto de vista monetário de Sousa Franco quando na pasta então da fazenda ainda época do império Sousa Franco relaxa o controle monetário inclusive tenta produzir justamente uma proliferação de instituições financeiras para além do Rio de Janeiro evidentemente aquilo gerou uma imensa crise ainda no final da década de 1850 há uma crise que derrubou bancos que derrubou estruturas financeiras se vocês quiserem e que gerou inflação a resposta a isso foi a resposta do Visconde de Taboraí por excelência pensador econômico para a época evidentemente conservador também muito ortodoxo do ponto de vista monetário e o que a reboque das considerações do Itaboraí se fez foi justamente ajustar o mais expressivamente possível os controles monetários inclusive pela lei e ajustar os controles monetários significava toler a possibilidade de expansão de instituições financeiras inclusive também de sociedades anônimas e isso incluía novas empresas como diz o item a tônica é essa controlar o processo de criação monetária de expansão financeira inclusive de expansão produtiva até certo ponto de forma a blindar o que se dizia à época não com o termo exato de inflação mas ao que se referia como uma defasagem em relação ao câmbio ideal um marco que se estabelece a partir daí que é o marco do mil réis equivalente ao 27 pentes isso é fundamental do ponto de vista dos conservadores e taboraí justamente para assegurar ganhos do café ligado ao vale um desequilíbrio cambial poderia afetar negativamente as exportações cafeeiras as coisas estão entrelaçadas e mais uma vez aqui vimos pairar a classe economicamente dominante sobre a classe politicamente dirigente portanto a referência no item é a esse processo com a lei bancária se afrouxa evidentemente antiga lei dos entraves muito fustigada por liberais e evidentemente do ponto de vista financeiro monetário pelos papelistas assim chamados também e diz o item a reação do mercado foi de absoluto deslumbramento de fato foi a uferia na bolsa ganhou o renovado impulso de pouco mais de 90 companhias listadas listadas evidentemente não listadas vem a mais no início de 88 passou-se a cerca de 450 em meados de 1991 tais inovações trouxeram prosperidade econômica e se mantiveram até a gestão de Campos Salles isso é um belíssimo disparate o final prosperidade econômica muito relativamente a lei bancária gera sim um pequeno surto industrial mas rapidamente o que deveria ter promovido expansão industrial promoveu expansão financeira então somente isso um descasamento completo entre Wall Street e Real Street se vocês quiserem ou Main Street ou seja lá o que for o que houve foi muito mais um processo de corrida financeira de euforia financeira do que de euforia industrial produtiva é nesse descasamento então quando percebeu-se que não havia respaldo de capital produtivo a esse muito entusiasta capital financeiro é nessa contradição que temos o clássico sabido e notório que é a crise do ensinamento portanto prosperidade econômica é muito forte e sobretudo se mantiveram até a gestão de Campos Salles é um belíssimo disparate de forma alguma os monetaristas voltam correndo a cena econômica e enxotam o nosso bom e velho Rio Barbosa para longe acusado de ser de ser perdão o paladino dos papelistas está erradíssimo esse primeiro item seguimos em frente em 21 durante o governo de Epitácio Pessoa e diante da persistência do desequilíbrio comercial a queda do preço do café e do câmbio cresceu a pressão para uma nova operação de valorização do café empreendida pelo Estado de São Paulo e desta vez com o apoio do governo federal que autorizou o Tesouro a endossar as letras de café e o Banco do Brasil a descontar essas letras através da carteira de redesconto era o rompimento do isolamento entre Tesouro e Banco do Brasil certíssimo item também me interessava particularmente esse item porque de forma muito mais sucinta houve um item há dois anos atrás que justamente cobrava esse processo de forma mais sucinta porque falava-se em queda do preço do café e do câmbio e tão somente isso ou tão somente quase isso no item a ideia desse item foi ampliar um pouco mais a discussão de forma que vocês tivessem mais elementos para entender esse processo econômico que marca então a retomada da valorização do café essa cooperação se vocês quiserem entre Tesouro e Banco do Brasil e a posição econômica de repitar essa pessoa como um todo uma voz oligárquica com todas as letras certo então seguimos a frente três em 1905 os Estados Unidos do Brasil produziram boa parte da borracha mundial segundo boom da borracha se vocês quiserem o primeiro ainda nos anos finais nos extertores finais do império a borracha continua o item extrativa chegou a representar 39,1% das exportações brasileiras em 1910 contra 42,3% do café mas este o café logo voltou a representar mais de 60% das exportações com o colapso dos preços internacionais da borracha diante da crescente concorrência asiática o Brasil não pôde exercer poder de monopólio semelhante ao que dispunha para o café certíssimo também nada agregar nada acotar a lógica é essa mesmo é um boom efêmero esse segundo da borracha tal qual foi o primeiro também que deixou um imenso legado imensa marca física material se vocês quiserem que é o Teatro Amazonas Manaus como vocês certamente sabem certo item e evidentemente não impliquem aqui com os números não, peraí não era 42,3% mas era 43,2% houve uma confusão não gente de forma alguma isso é brigar com a prova também o erro jamais jamais da casa da mãe jamais estaria aí nunca certo item quatro a deflagração da primeira guerra mundial ocasionou como primeiro primeiro perdão de seus impactos uma série uma série aliás crise financeira em escala global que se traduziu em uma virtual interrupção dos fluxos de capital para as economias latinoamericanas entretanto a grande guerra permitiu perdão expressivo volume aliás permitiu expressivo vislumbre do processo de industrialização via substituição de importações promovida pelo estado a produção industrial brasileira cresceu uma vez ultrapassado o choque de 14 a partir da queda das importações muito cuidado aqui é o erro clássico ele se repete sempre constantemente quando falamos de processo econômico brasileiro à luz ou durante a primeira guerra mundial por favor atenção máxima industrialização no brasil promovida guiada articulada pelo estado somente com vargas antes disso não há temos surtos industriais sim pensem por exemplo nas tarifas álvios brancos se vocês quiserem meados da década de 1840 mas não se tratou de um processo planejado arquitetado pelo estado isso é varguismo desenvolvimentismo muito posterior 1930 há praticamente porque sempre há um chatola mas há praticamente consenso historiográfico quanto a isso atenção é a posição da banca isso volta sempre com uma questão por exemplo aqui poderia voltar sobre a lei bancária sobre as tarifas álvios branco não há estado nesses eventuais surtos de industrialização atenção a isso esse era o problema essencial do item o que poderíamos acotar ainda é que a visão da banca tende a ser pelo menos em história do Brasil não sei como será em economia mas em história do Brasil a visão da banca tende a ser aquela apontada pelos historiadores que defendem a teria dos choques adversos basicamente a primeira guerra mundial é um choque adverso produz o que está descrito no item e esse choque adverso no fundo o que significou foi não que o Brasil passou a produzir manufaturados para se exportá-los à Europa não é essa lógica mas é tendo em vista que a Europa passa por uma adversidade que é o conflito no caso não produz mais manufaturados exportáveis para economias periféricas latino-americanas eventualmente e notadamente aqui o Brasil portanto é por uma ausência de manufaturas europeias que a indústria nacional ganha espaço no mercado nacional atenção a isso é a partir da queda das importações tal qual salienta o nosso item tá bom pessoal portanto errado e muito errado esse nosso quarto item terceira questão agora não foi só diz o texto introdutório a renovação dos movimentos artísticos eruditos ou populares que marcou a modernização das grandes cidades em crescimento ainda mais acelerado nos anos de 20 a movimentação operária tinha sido intensa explosiva em 17 a greve gerada de São Paulo em 19 também a partir de 22 a emergência das insurreções militares tenentistas consistiu talvez na principal novidade do período para se entender o colapso da ordem constitucional de 1891 de Zebe Matos professora atualmente aposentada da UF Federal Fluminense me parece que atuante na Federal de Juiz de Fora correntemente de qualquer forma o capítulo A Vida Política volume 3 História do Brasil nação vamos às questões que tratavam então da crise dos anos 20 primeiro item o levante militar de 22 no forte de Copacabana deu início ao chamado movimento tenentista que atualizaria a antiga doutrina do soldado e cidadão sem dúvida alguma mais uma vez o levante dos jovens militares adaptando o modelo da proclamação da república de 1889 precisou atrair um militar de alta patente no caso Hermes Afonso ter que colocar-se ao fim formalmente ao lado da lei item difícil esse é o item cota da banca na lista de hoje a primeira parte não causa nenhum tipo de estupor e o início da segunda tampouco é um movimento de tenentes jovens militares que precisou atrair um militar de alta patente para robustecer-se mas que ao fim e ao cabo termina sufocado termina reprimindo e portanto terminam eles formalmente ao lado da lei é esse no fundo o percurso um pouco oscuro é verdade que faz o item na sua caracterização eu teria dificuldades para ser absolutamente honesto em marcar certo com toda a segurança especialmente pelo final e colocar-se ao fim formalmente ao lado da lei o que isso significa em termos concretos pode ser a pergunta da candidata ou do candidato quando na hora da prova se depara com um item como esse uma solução possível é deixar em branco porque identificamos que esse é o item cota da banca são exceções mais uma vez não se apavorem mas ao mesmo tempo quando chegamos a esse ponto em que o item se tornou de fato resvaladio podemos recorrer à própria gramática ou pelo menos prestar atenção a ela e aquilo que nos vem muito ajudar é a colocação adverbial parece que é isso ao fim colocar-se ao fim ou seja depois da repressão depois do seu sufocamento pelo menos parcial ou seja o que for formalmente ao lado da lei como quem diz houve um ajuste e esse ajuste passou após resistências revídios e conflitos passou por uma acomodação legal uma expressão talvez forte eu concordaria que é forte eu não escreveria dessa forma se estivesse escrevendo o parágrafo sobre isso mas ao fim aqui vem nos ajudar difícil e tem cota da banca mais uma vez o que é fundamental e me interessa que vocês reteiam é que atualiza assim a doutrina de soldado e cidadão e precisou atrair para manter-se dinâmico militares de alta patente a hierarquia e disciplina fundamental nas forças armadas como vocês muito bem sabem um ponto que me interessaria aqui também não desenvolver na sua exaustão mas pelo menos assinalar a vocês é a questão da classe média levante tenentista foi ou não expressão das classes médias urbanas mais uma vez paulista ou fluminense e carioca especificamente há um debate imenso historiográfico quanto a isso basicamente uma primeira posição que é do Virgínio Santa Rosa diz que sim o movimento foi expressão da classe média urbana não a perspectiva historiográfica mais recente aqui estou pensando por exemplo em Boris Fausto mas não só houve uma relativização dessa associação que se fazia antes de forma muito direta basicamente diz o Boris Fausto que sim o tenentismo teve apoio mais uma vez teve consentimento mais uma vez se vocês quiserem da classe média urbana o que não significou uma absoluta e perfeita identificação entre os grupos tanto é que a posição ou a doutrina do soldado e cidadão é uma doutrina positivista é uma doutrina de cerceamento do liberalismo político se vocês quiserem isso sem dúvida alguma não agradava a classe média portanto cuidado com associações muito rápidas pode haver apoio indireto mas perfeita identificação não essa posição da banca também seguindo a frente com o segundo item um novo levante tenentista em São Paulo em 24 contra o presidente do estado Carlos Campos também assumiria como suas as bandeiras de reformas que mobilizavam as camadas médias urbanas para insistir no assunto e reparem como está escrito também assumiria com as suas bandeiras de reformas que mobilizavam então somente isso as camadas médias urbanas isso está certo a expressão é diplomática se vocês quiserem é dócil não é radical é absolutista ou absolutista seguindo o levante em 24 então como desdobramento entre a oficialidade do exército no Rio Grande do Sul com desdobramentos perdão entre a oficialidade do exército no Rio Grande do Sul daria origem a famigerada coluna Costa Luiz Miguel Costa perdão Luiz Carlos Prestes ou simplesmente coluna Prestes ou ainda coluna Costa Prestes que percorreu por três anos o inteiro do país e de fato foi o inteiro mesmo segundo alguns relatos inclusive do Prestes parece que caminhavam em torno de 80 km por dia coisa do gênero o que significa caminhar o dia inteiro talvez houvesse um pouco de exagero mas não deixou de ser uma experiência exaustiva imagino para esse tenente e termina o item sendo combatida pelo exército pelas tropas coronelistas sem dúvida alguma a coluna esmorece esmorece porque é reprimida também porque não encontrou adesão esse foi o principal furo da coluna certo item então seguimos em frente com o terceiro item o governo de Arthur Bernardes presidente à época dos levantes tenentistas transcorreu normalmente tendo em vista sua disposição para dialogar com esses movimentos meu Deus do céu e com o nascente movimento operário isso aqui é o disparate do disparate do disparate é um item completamente alucinado isso aqui beira o LSD de forma alguma governo Arthur Bernardes é sinônimo de crise permanente tanto é que ele governa em estado de sítio durante praticamente todo o seu mandato em que pese itens recentes terem dito que o estado de sítio durou todo o mandato portanto se aparecer eventual item sobre Arthur Bernardes que diga que governou ele sob estado de sítio durante todo o seu mandato marcamos certo engolindo o sapo a banca já passou por isso enfim a gente já passou por isso em outros anos e não voltamos a brigar com a banca aceitamos o que interessa aqui no fundo no fundo no fundo não é ter razão em relação a banca é passar nessa bodega portanto a gente engole o sapo na avaliação fatual mesma não foi o estado de sítio não durou todo o mandato enfim seguido a frente não dá transcorrendo normalmente é um disparate dialogar com os tenentes é outro troço completamente alucinado e discutir dialogar com o movimento operário é ainda mais pirado erradíssimo Arthur Bernardes é mão firme muito ortodoxo estado de sítio não por acaso Arthur Bernardes foi odiado em seu tempo inclusive no tempo imediatamente posterior inclusive pelos paulistas que tecnicamente ou historicamente haviam sido os aliados dos mineiros eu digo isso porque Arthur Bernardes é um mineiro evidentemente não agrada Bernardes faz um choque ortodoxo do ponto de vista econômico isso desagrada com a fecultura paulista é um belo desastre o governo Arthur Bernardes todos os pontos de vista inclusive do externo pensando aí na crise da Liga das Nações é um erradíssimo item 4 na sucessão de Washington os grandes estados não chegaram a um nome de consenso sem dúvida alguma não contra a candidatura oficial do paulista perdão o Júlio Prestes que não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes pelo nome de Deus Minas Gerais lançou a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas com apoio direto melhor dito direto do presidente Antônio Carlos a candidatura era do Antônio Carlos mas os mineiros entendem que era melhor lançar o nome Getúlio Vargas para ampliar as forças políticas contrárias a São Paulo que queria reconduzir-se no poder e ainda havia o apoio da Paraíba muito claro com o sobrinho do Epitácio Pessoa como vocês muito bem sabem o João Pessoa que dá nome não por acaso a capital atual da Paraíba a vitória de Vargas nas eleições desde o item deu início a chamada revolução de 30 que pôs fim à ordem constitucional de 1891 isso aqui só pega o candidato que estudou pouco ou o candidato muito apressado na hora de ler a lista a vitória eleitoral de Vargas jamais ele perde ganha Júlio Prestes daí a reação militar revolução de 30 Prestes não assume e o Austin Lewis é deposto numa cena clássica uma imagem clássica dele dentro de um carro segundo a revolução industrial de chapéu com um olhar sisudo deixando o palácio do Catete no Rio de Janeiro errado item e assim chegamos a nossa quarta e última questão dizia da seguinte maneira a respeito da política externa agora da Primeira República julgue certo ou errado os itens subsequentes primeiro item em relação a definição da fronteira com a Argentina o critério de Utipocidete foi abandonado pelos novos donos do poder no Rio de Janeiro em nome de uma idealizada fraternidade sul-americana a referência aqui ao Tratado de Montevideo ou também conhecido como Tratado Bocaiuba Cevajos continua o item assim o governo provisório aceitou a proposta da Argentina de dividir o território litigioso de Palmas conforme Tratado assinado em Montevideo 25 de janeiro de 1890 por Quintino Bocaiuba nosso primeiro chanceler republicano e pelo chanceler seu homólogo argentino Stanislau Cevajos o que foi referendado pela Câmara de Deputados Brasileira da época não erradíssimo justamente não foi referendado pela Câmara de Deputados que julgou Quintino Bocaiuba como muito ideológico numa atuada mais contemporânea não de forma alguma toparam o abandono no fundo do critério do Odipocidete e sobretudo dividir em partes iguais o território disputado o território de Palmas tanto é que a questão de Palmas não se encerra aí como vocês muito bem sabem ela ainda tem alguns anos algum curso até a sua resolução final com obra mestra se vocês fizerem do Barão do Rio Branco é o começo do seu estrelato de forma alguma inclusive se disse à época que essa fraternidade sul-americana de Quintino Bocaiuba cortava a relação não só com suas relações pessoais mas com a sua ascendência original tanto é que tinha ascendência rio platense ou rio platina como vocês quiserem tá erradíssimo o item então devido à parte final 2 em 1891 a recém-instalada república assinou o tratado de reciprocidade entre o Brasil e os Estados Unidos falamos dele anteriormente o tratado Blay-Mendonça que previu a isenção do imposto de importação no Brasil para uma série de produtos manufaturados norte-americanos enquanto outros pagariam 35% em contrapartida produtos brasileiros restritos a açúcar couro e café estavam isentos de impostos nos Estados Unidos apesar de críticas internas o acordo foi economicamente benéfico para o Brasil surpreendentemente sim está certo não houve essa enxurrada de importação de produtos manufaturados norte-americanos por um lado por outro lado a corrente comercial que diz respeito às exportações do café brasileiro para os Estados Unidos sobretudo se manteve relativamente intacta o monopólio global do café brasileiro continuava se expressando nesse sentido ao que explica o fato desse acordo ter sido então benéfico ou mais benéfico se vocês quiserem para o Brasil está certo o governo norte-americano valendo-se ou vendo-se melhor dito perdão prejudicado taxou o açúcar brasileiro em 40% de valor o que fez o presidente Floriano Peixoto denunciar o convênio está certo funciona dessa maneira ou seja o governo norte-americano viu-se prejudicado e taxou o açúcar brasileiro a referência que é as facilidades alfandegárias que os Estados Unidos concedeu a países caribenhos produtores de açúcar também a lógica por trás disso é no fundo a reestruturação alfandegária numa atuada protecionista adotada a partir do momento em que os democratas nos Estados Unidos voltaram ao poder poderia estar mais envolvido mas tal qual escrito está certo o Floriano Peixoto termina denunciando o convênio porque no fundo não tinha mais operacionalidade e concretude e isso evidentemente não causou um desconforto em relação aos Estados Unidos porque era na verdade uma réplica brasileira a uma reformulação então alfandegária que vinha como iniciativa a partir da Casa Branca de Washington certo portanto o item terceiro item agora que diz assim em 1896 os governos francês e brasileiros concordaram em recorrer à arbitragem internacional para solucionar a questão de limites da pretensão francesa de estender o território da Guiana até as margens do Rio Amazonas escolhendo como árbitro para ou melhor como árbitro presidente da confederação suíça após ardo trabalho da delegação chefiada pelo Barão do Rio Branco a sentença arbitral proferida em 1º de dezembro de 1900 foi inteiramente favorável ao Brasil o que chama atenção aqui não é exatamente as margens ou até as margens do Rio Amazonas o erro não estaria na delimitação exata perdão do eventual limite da região disputada entre os dois países mas o que chama atenção é um adverbio os adverbios sempre devem chamar atenção na construção gramatical dos itens é o inteiramente final que poderia chamar atenção foi inteiramente favorável ao Brasil via de regra e tão somente via de regra quando os adverbios tendem a ter essa toada muito absolutizante por assim dizer absolutamente inteiramente totalmente e assim por diante tende tão somente tende a haver um problema no item e eu digo tende porque não é o caso aqui portanto é uma tendência e outra vez não uma característica absoluta no caso foi inteiramente favorável ao Brasil sim a região disputada fica com o Brasil não é dividida em partes iguais nem nada semelhante a isso portanto a vitória é brasileira uma vitória espetacular porque se dava contra uma potência imperialista de primeira expressão que era a França isso em relação ao país periférico a um país alvo da corrida imperial e não produtor da corrida ou arquiteto da corrida imperial Brasil naturalmente tá certo o item então e assim chegamos ao último item da folha de hoje que dizia assim em 1897 o governo brasileiro propôs divisão da área litigiosa com a guiana inglesa o que foi aceito pela Grã-Bretanha para por fim ao impasse os dois países concordaram em submeter o território litigioso a uma arbitragem internacional no caso do rei da Itália em julho de 1904 o laudo arbitral de Vítor Emanuel III da Itália deu vitória apenas parcial à Inglaterra não é terrado muitos problemas em primeiro lugar o governo brasileiro propôs a divisão da área litigiosa com a guiana inglesa o que não foi aceito pela Grã-Bretanha é terrado é o exato contrário é o governo britânico que propõe dividir em partes iguais a área litigiosa com o Brasil e o Brasil nega e nega dizendo que antes das expedições científicas e geográficas britânicas pensem naquela do prussiano Schomburg na região do Pirara justamente isso ainda é época da regência no Brasil portanto no caso segunda metade da década de 30 mais expressivamente enfim década de 30 como um todo é um processo que se abre nesse nesse marco e década de 30 do século XIX evidentemente dizia o Brasil que antes desse processo território brasileiro de ponto e que portanto tendo em vista que é uma invasão britânica o Brasil não teria por que ceder a longa trajetória histórica desse processo é relativamente semelhante àquela da questão do Amapá em relação à França ou seja são expedições científicas geográficas que se transformam em expedições de toada militar nessas duas regiões o caso francês tem um histórico mais antigo que remonta ainda ao período colonial como vocês sabem também mas o fato é que a partir então do período regencial e dessas invasões que ocorrem se abriu um caminhar histórico semelhante entre as questões do Amapá e do Pirara o que significou que as duas regiões disputadas permaneceram neutras até que se resolvesse até que os governos sentassem a mesa para efetivamente resolver a questão e nisso houve desdobramentos vários a tal ponto que nessa região disputada notadamente com a França a região do Amapá chegou a constituir-se a república de Kunani inclusive um pouco mais à frente e já no início do governo republicano um estado ou um estado que se queria independente do Amapá aí sentaram a mesa os governos brasileiros e franceses e resolveram rapidamente a questão o caso britânico é semelhante na medida em que a área litigiosa melhor dito permanece neutra até a resolução da questão do Pirara efetivamente mas a toada é inversa o governo britânico que propõe a divisão em partes iguais o Brasil rejeita dizendo que aquilo era brasileiro e ponto portanto não se chega nesse sentido a uma solução se encaminha a questão para uma arbitragem internacional e por forte pressão britânica é escolhido o rei da Itália que era um anglófilo e não um anglófobo mas um anglófilo adorador se vocês quiserem da Inglaterra enfim adorador por razões muito pragmáticas porque contava com apoio britânico na própria corrida imperial italiana na África em contrariedade à Alemanha as relações sistêmicas aqui pesaram sem dúvida alguma e o laudo arbitral de Vítor Emanuel III foi muito mais favorável à Inglaterra do que ao Brasil dois terços um pouco mais do que isso no fundo mas dois terços da região disputada ficam com a Inglaterra enquanto um terço apenas com o Brasil portanto deu vitória apenas parcial à Inglaterra também é uma caracterização equivocada tá bom pessoal fechamos então a nossa lista de hoje aqui terminamos o nosso encontro com esse último item eu agradeço a atenção como sempre e nos vemos rapidamente no próximo encontro tchau tchau pessoal tchau 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 tchau